Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Então vamos aqui no canal Estatística Ambiental e a gente vai começar mais uma vídeo aula. E aqui seguindo as séries dos vídeos do Software R, o Software Estatística de R, nós vamos hoje falar um pouquinho mais sobre esse software. E hoje eu vou ensinar a vocês como baixar um CRAN nesse software. O que é um CRAN? O software, o R, ele é um software, como está escrito aqui, ele é um software livre. E ele é uma contribuição, ele é um projeto de colaboração de instituições universitárias ao longo do globo. Então temos universidades no Brasil, na Europa, na Ásia, várias universidades colaborando para desenvolver CRANs, que são programas, ferramentas que você vai utilizar para fazer cálculos mais completos. Eu vou ensinar hoje você aqui a como está adicionando um pacote, que é um CRAN, através do software. E quando você abre ele, aqui na linha Pacotes, na aba Pacotes, você clica e coloca aqui Instalar Pacotes. Aí você espera um pouquinho ele carregar e aqui ele vai abrir. Aqui como eu estou no Brasil e em São Paulo, eu utilizo o Brasil STU. Então você clica aqui, seleciona e dá um OK. Aí você aguarda que ele já vai abrir as opções de CRAN. Pode ver aqui que é uma infinidade de CRANs, tá? Esses pacotes aqui você usa para N coisas. Temos aqui pacotes variados para fazer a nova, uma nova. Temos pacotes para ecotoxicologia, entre outros, uma infinidade. Então, para você que está iniciando aí o seu TCC, ou já está fazendo sua dissertação de mestrado, estiver trabalhando com cálculos e precisando utilizar o R, é muito importante que você saiba o CRAN exato que você vai utilizar, tá? Isso aqui é muito importante, porque cada pacote desse vai ter as ferramentas ideais para você estar utilizando. Como eu já estou mostrando apenas como instalar um desses, eu vou pegar um aleatório aqui. Vamos utilizar esse ACC aqui. Aí você seleciona ele, dá um OK. E ele vai fazer a instalação aqui para você automático, só aguardar. Aí ele já traz todas as ferramentas dentro do pacote. Está vendo que ele vai instalando vários itens aqui dentro daquele pacote que você está utilizando. Pronto, o pacote foi instalado com sucesso. E aqui ele vai falando todas as ferramentas que ele instalou, que estavam contidas naquele pacote que a gente selecionou. Essa videoaula de hoje é isso. Estou explicando aqui para vocês como está o pacote. Dá aquele like, se inscreve no canal, dá aquela força para a gente, tá OK? Muito obrigado, até a próxima videoaula. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.